Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete S10, na RO-010, saída da cidade de Rolim de Moura, sentido Novo Horizonte, deixou um morto e uma mulher em estado grave. O acidente foi registrado no início da noite de domingo, dia 28. Conforme relatos da polícia militar, a caminhonete seguia sentido a Nova Brasilândia do Oeste, quando bateu de frente com a motocicleta que seguia sentido a Rolim de Moura. O homem chegou a ser socorrido, mas chegou no hospital já sem vida. O acidente aconteceu neste local aqui. O jovem que veio a óbito foi identificado como Emerson Gomes dos Santos. Sua esposa, Rayane Alves, suspeita que tenha tido traumatismo craniano. Na caminhonete havia três ocupantes. De acordo com as informações, eles não se feriram e permaneceram no local para os trabalhos de praxe do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Perícia Criminal. As causas do acidente ainda é desconhecida.